Oração de proteção do lar Estenda sua mão em direção a porta de entrada da sua casa E vamos orar pedindo ao Senhor que proteja e cele esse lugar E o seu lar contra todo o mal Pai amado, em nome de Jesus Cristo E pelo poder do Espírito Santo Peço-te agora toda a proteção sobre a minha casa e sobre os que nela moram O Senhor é o verdadeiro dono desse lar Por tuas mãos nossa família se formou Por tua bondade ela se mantém Do mesmo modo que agora me coloco inteiramente sobre a tua proteção Coloco também a minha família Afim de que ela seja sempre boa, santa e cheia de amor por ti Abençoa, Senhor, a minha casa Pois em teu santo nome também eu a abençoo Não permita jamais que a tua bênção se aparte de nós Por causa de meus pecados e de minhas negligências No passado, para que o espírito da morte não afligisse teu povo O Senhor mandou que fossem selados os batentes das portas de suas casas Com o sangue de cordeiros Senhor, eu suplico neste momento Não com o sangue de cordeiros Mas com o sangue de Cristo Selos batentes das portas de minha casa E também do meu coração Para que nenhum mal possa aí penetrar O Senhor faz com que o inimigo, os seus emissários Se mantenham distantes e não possam por elas passar Que todo e qualquer mal seja pelo sangue de Cristo barrado Ó Senhor, nosso Pai Eu suplico que todos aqueles que por esta porta passarem E no meu lar ingressarem Sejam abençoados e purificados Pelo preciosíssimo sangue de teu Filho amado Jesus Que permaneçam no coração dessas pessoas Somente as intenções boas Que elas sejam libertadas ao entrar Que estejam protegidas e abençoadas ao sair Que ao passarmos por essas portas Seladas com o sangue de Cristo O teu santo anjo nos acompanhe E guarde quando formos E sempre nos purifique quando voltarmos A fim de que os males da rua Não ingressem nessa morada Ó Senhor, afasta dessa casa E dos que nela habitam As doenças, a pobreza e as riquezas perigosas Livra esse lá e essa família De todas as desgraças, males e perigos espirituais e físicos Concede todas aquelas graças tão necessárias e preciosas Para viver bem, com felicidade, proteção e salvação Concede também aquelas graças Que eu, por não saber orar como convém Não sei pedir Que em nome de Jesus Cristo O Senhor nos defenda e guarde Com a força do Espírito Santo A exemplo do que os israelitas fizeram Eu selo minha família Eu selo meu coração no sangue de Cristo E afirmo que as portas da minha casa Estão fechadas para o maligno E abertas para Ti Meu Deus e Senhor Amém 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 O que é isso?